Muito já se falou e ainda se fala sobre o Santo Graal. Alguns o identificam como o cálice, onde foi depositado o sangue de Cristo, assim que ele morreu na cruz. Expedições já foram realizadas em busca desse objeto sagrado. Mas o que será ele? Será apenas um cálice? Onde foi depositado o sangue do Filho de Deus? Ou será algo maior, existente num plano mais elevado? É claro que há algo maior. O Graal não está aqui na Terra. O cálice sagrado não está aqui. Alguns poetas, através da sua inspiração, receberam notícias do Graal. Mas o que aconteceu? Conforme essas notícias foram descendo os diferentes planos da criação, ocorreram deturpações, notadamente aqui no plano terreno, por causa desse excesso de mente. Infelizmente, o intelecto acaba interferindo na hora de transcrever as coisas para a matéria grosseira mais densa. O espírito até capta as coisas intuitivamente, mas a mente interfere. E assim, a lenda do Graal, que na verdade não é uma lenda, foi completamente deturpada. E o que sobrou desta lenda é apenas uma deturpação da própria mente, ou uma invenção mental, em certa medida, porque muitas pessoas mexeram tanto nessa história que não sobra praticamente nada da sua originalidade. Mas vamos lá, então. O Graal, ou o Santo Graal, ou o cálice sagrado, está no plano divino, e não aqui na Terra. Existe Deus, junto com Deus está Cristo, abaixo de Deus está o plano divino, com seus inúmeros seres, construções, paisagens, e no fim do plano divino, está o supremo templo do Graal, onde está o cálice sagrado dentro. Nesse cálice sagrado está um líquido rubro, borbulhante, e ocorre ali um movimento da força divina. A força divina sai de Deus, atravessa o plano divino, chega até o supremo templo do Graal, e lá, novamente, através desse cálice, essa força retorna ao Pai. Até um determinado instante, esse circular dessas irradiações se reduzia ao plano divino, porque não existia a criação ainda. Mas, com o Haja Luz, Immanuel, que é o rei do Graal, que é o Espírito Santo, projetou para fora da esfera divina, pela primeira vez, as irradiações, e assim surgiu Parsival, como o primeiro, no plano espírito primordial. E surgiu uma cópia do supremo templo do Graal, no ápice do plano espírito primordial, onde está Parsival. E assim, a obra da criação foi se desenvolvendo. Cada vez mais surgiu a criação primordial, depois a criação, surgiram os seres espirituais desenvolvidos, que somos nós, os planos enteais, e, por fim, a materialidade, a matéria fina e a matéria grosseira, com os seus inúmeros astros, planetas, satélites, sistemas solares, galáxias, etc. E tudo isso existe porque a energia do Criador vai para além do plano divino. Como haja luz, ocorreu uma abertura, abriu-se um portal pela primeira vez. E com o surgimento de Parsival, a energia do Criador passou a descer em inúmeros planos. Inúmeros planos foram surgindo com essa força, inúmeros seres foram sendo formados, até que a criação se constituísse da forma como hoje está. É um processo difícil para nós, seres humanos, compreendermos. Abdruxim explicou isso em sua obra Na Luz da Verdade. Daí alguns poderiam perguntar mas como Abdruxim soube dessas coisas? Como ele pôde escrever a obra Na Luz da Verdade? Porque ele foi o filho do homem, aqui na Terra. Em Abdruxim esteve Parsival e também Immanuel, o Espírito Santo. Abdruxim foi a manifestação do Espírito Santo aqui na Terra. E por isso ele pôde efetuar os seus escritos que não podem ser realizados por um simples ser humano. É necessário uma força maior atuando e atuante para que escritos dessa envergadura possam ser elaborados. Então, o Santo Graal é um cálice que está no Supremo Templo do Graal no fim do Plano Divino. Esse Plano Divino estava fechado antes do Haja Luz. As energias chegavam apenas até o Santo Graal, as energias do Criador, a força do Criador, e novamente essa força retornava para Deus. Como uma circulação sanguínea. Com o Haja Luz foi aberto um portal, surgiu um Templo do Graal, uma cópia do Supremo Templo do Graal no ápice do Plano Espírito Primordial, onde está Pársival, e assim essas irradiações foram penetrando os espaços virginais. E a obra da criação foi se ampliando cada vez mais, até por fim surgir a matéria grosseira. E nós, seres humanos encarnados aqui na matéria grosseira, nós precisamos devolver essa irradiação que recebemos do Criador. Através de preces verdadeiras, através da vida intuitiva, assim se completa o circular das irradiações. Da mesma forma como elas descem, elas precisam subir novamente a sua origem através da vida interior dos seres humanos, do movimento do Espírito. E esse movimento do Espírito, ele estancou porque os seres humanos passaram a cultivar em demasia a mente, o intelecto, a razão, e isso acabou sufocando a vida interior, e os seres humanos se tornaram atrofiados espiritualmente, incapazes de promoverem esse circular de irradiações. e por isso que aqui na matéria grosseira densa as coisas enrijeceram, endureceram, paralisaram, se tornaram lentas. E agora, nos anos finais do juízo final, o Criador envia novamente suas forças para que tudo se apresse para a consumação. não é à toa que tudo está tão rápido que as coisas estão acontecendo numa velocidade maior, que as máscaras estão caindo, que as pessoas estão se mostrando da forma como são. É o efeito da força da luz sobre a humanidade para que ela se mostre como é e seja julgada. Então, o santo grau não é o cálice onde foi depositado o sangue de Cristo, mas sim está no fim do plano divino. Existe lá o Supremo Templo do Graal, esse cálice ele é guarnecido pelos anciões, que são os cavaleiros do Graal e lá o Supremo é Immanuel, que é o Espírito Santo ou o rei do Graal. E o próprio Immanuel, o rei do Graal, se manifestou através de Abdruxim. Não é à toa que a obra Na Luz da Verdade de Abdruxim é denominada também de Mensagem do Graal, porque é a mensagem que veio do Supremo Templo do Graal para instruir os seres humanos antes do fim do juízo final. é certamente uma obra única que traz um conhecimento espiritual de uma esfera elevadíssima. Vem lá do Graal esse conhecimento, lá do Supremo Templo do Graal e essa obra está profetizada no livro do Apocalipse. É o livro fechado a sete selos que traz a mensagem do Criador para as suas criaturas antes da consumação do juízo final. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!